A réplica de um fuzil foi apreendida pela polícia militar no último sábado na região da Feirinha, em Araguaína. A apreensão aconteceu quando uma viatura fazia patrulhamento no local e uma pessoa não identificada jogou a arma no corredor de um comércio. Foi quando a proprietária percebeu a ação do homem e chamou a polícia, que passava na hora. Os policiais foram até o local e encontraram a réplica de um fuzil abandonado. A viatura fez diligências no intuito de encontrar o suspeito, mas ninguém foi preso. A arma foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Araguaína para os procedimentos cabíveis. Exatamente. Um dos nossos policiais, o Serviço de Inteligência, se deslocava ali pelas proximidades quando os indivíduos perceberam o mesmo, evadiram do local e jogaram o objeto. E ele, sem saber de que se tratava, acionou a polícia militar através do 9-0. Uma viatura caracterizada foi até o local e, nas buscas, nas proximidades do local onde esse indivíduo teria jogado esse objeto, foi localizada ali uma, eu diria, uma réplica de arma de fogo perfeita. Trata-se de uma arma de airsoft. É uma réplica de um fuzil. Uma arma que, ou seja, uma aparência mesmo de uma arma verdadeira e fato inusitado que acontece aqui na cidade de Araguaína, é a primeira vez que a gente depara ela em um local ali onde há o consumo de entorpecente com uma situação desse tipo. Vale dizer que essa arma, ela pode facilmente ser confundida com uma arma de verdade, e ela foi conduzida até a central de flagrante e apresentada até a autoridade policial, ou seja, o delegado plantonista, para que fosse apreendida. Devido a eles perceberem que se tratava de um policial militar, eles acabaram evadindo do local e não foi possível efetuar a localização dos mesmos. A Polícia Militar realizou patrulhamento ali naquelas proximidades, no intuito de tentar localizar, mas eles já haviam deixado o local. Exatamente, eu costumo dizer que o 9-0 está sempre de as portas abertas, a pessoa pode ligar, pode ligar de forma anônima, informando qualquer situação que aconteça, qualquer situação de anormalidade, de crime, ou mesmo de suspeita de crime, que a Polícia Militar vai enviar uma viatura até o local, para que se realmente se tratar de uma ocorrência, atender essa ocorrência, e os policiais militares irão tomar todas as medidas que sejam necessárias em qualquer que seja a situação. Essa é a segunda réplica de fuzil apreendida em Araguaína esse ano de 2024. A primeira foi encontrada no mês de janeiro no setor Corte Esmeralda e estava na posse de um adolescente. E aí E aí E aí E aí